Olá, TV Cria Minas Diálogos está no ar. Muitos moradores de cidade grande desejam ter uma comida mais saudável e fresca na mesa. Mas o difícil acesso e o alto custo são alguns entraves no caminho de uma refeição balanceada. Para tornar a cadeia de alimentos mais sustentável, eliminando distância entre o produtor e o comprador, foi inaugurada na semana passada a primeira fazenda urbana da América Latina, construída na área externa do Boulevard Shopping em Belo Horizonte. O projeto é uma parceria com a startup Big Green, que visa produzir, mostrar, conscientizar e distribuir produtos agro-sustentáveis diretamente ao público consumidor. E é com o diretor da Big Green, Pedro Graziano, que conversamos agora para entendermos mais sobre esse conceito. Pedro. Olá, boa tarde a todos. É um prazer. Estou à disposição para apresentar esse projeto para todo mundo. Seja bem-vindo ao nosso programa, Pedro. Explica para a gente esse conceito de fazenda urbana. Como é possível produzir hortaliças e legumes de uma maneira sustentável numa área central, por exemplo, da capital mineira, de Belo Horizonte? Exatamente. Essa, na verdade, é uma ideia, um sonho, que ele, por mais diferente e inovador que ele seja, ele nada mais é do que a reconexão da população com a origem e com o seu próprio alimento. Então, a gente está reconectando como era feito há décadas atrás, quando a população morava ao lado da produção. Com a urbanização e o movimento das pessoas para as cidades, as produções ficaram cada vez mais longe do centro consumidor. Isso aumenta custos, aumenta o desperdício, tem toda uma cadeia bastante grande que faz com que o produto chegue hoje na casa do consumidor, muito mais caro, já sem sabor, já murcho e etc. Esse é um movimento global que a Big Green traz para Belo Horizonte para oferecer não só alimentação de qualidade com produção urbana, mas a conscientização da população e de crianças sobre alimentação, sobre a origem do próprio alimento. Então, se bem entendi, na realidade, essa reconexão que você está dizendo é o seguinte, eu me lembro bem, até na nossa infância, mesmo nas cidades pequenas, cada casa tinha lá sua horta, todo mundo cuidava muito bem dos seus produtos. Tinham hortas, inclusive, que eram invejáveis. Alguns vizinhos tinham muito boas hortas, bem cultivadas, e os vizinhos até trocavam alimentos. Verdade. Isso era uma coisa comum. E não é só o fato de vir para a cidade, porque dentro da cidade tinha aquele espaço sempre da área externa, do que a gente chamava de quintal, do terreiro. E onde a gente poderia fazer esse tipo de cultivo. Mas também é o processo de verticalização e de impermeabilização da cidade, onde nós, nas grandes cidades, não determinamos, nos nossos planos diretores, espaço para esse tipo de atividade. O que você está dizendo agora é que, apesar de termos uma vida assim, uma cidade verticalizada, com muito concreto, com muito asfalto, ainda assim é possível que a gente retome essa possibilidade de termos a horta em casa. É esse que é o projeto? Exatamente. Esse movimento e essa concretização das cidades, ele trouxe uma oportunidade para o surgimento desse modelo de negócios de fazendas urbanas. Então, ainda assim, nas cidades existem lajes e lotes vagos ou inutilizados que são possíveis para a produção urbana. Então, foi uma maneira que a agricultura encontrou de se adaptar à cidade. Então, esse é o movimento. Então, vocês aportaram aí tecnologia, tecnologia agronômica, engenharia ambiental para poder criar esse projeto. Esse projeto, como é que ele funciona tecnicamente? Como é que é possível iniciar e qual é a viabilidade econômica de termos uma produção assim dentro de Belo Horizonte, de uma cidade de mais de 3 milhões de pessoas? Exato. O primeiro ponto é que a gente precisa de espaço, de área dentro da cidade. Então, esse é o ponto de partida para a criação e montagem de uma produção urbana. O segundo ponto é o conhecimento técnico e de produção. Então, obviamente que na cidade existem outros desafios que não existem no campo, como a temperatura, né? Nas cidades a temperatura é maior, existem ilhas de calor. Como também o desafio é de poluição, de barulhos e etc. Então, para se produzir o mesmo alimento que é feito no campo dentro da cidade, foi necessário um incremento de tecnologia, tanto de produção, no manejo muito mais consciente, como de tecnologia de automação, para que tudo ocorra da melhor maneira, com o menor desperdício possível. Tem um dado muito interessante que eu sempre falo, é que atualmente, esse é um dado da FAO, tá? 80% de todo produto perecível que é produzido é descartado, isso vai para o lixo. É muita desperdício. É muita coisa. Isso é inadmissível hoje, né? Então, o Abgrim com a fazenda urbana, ela já produz com menos de 3% de desperdício. Então, com tecnologia e com manejo consciente, a gente consegue sim produzir alimentos no centro da cidade. Você falou na questão da diminuição dos custos. Então, encurtando a distância entre o produtor e o consumidor, aí você alcança isso? É isso que você está falando da questão do desperdício? E até mesmo de tornar mais acessível os produtos mais saudáveis para a população? Exatamente. Hoje, apenas 20% do preço do produto final fica com o produtor convencional. Porque o restante, ele é gasto com os intermediários, com galpões, com distribuidores, com transportadores, com varejistas, etc. E o transporte, só a logística, ela é 25% do valor do produto. Quando a gente aproxima a produção do público, a gente encurta essa cadeia, ela fica muito mais rápida e, obviamente, muito mais barata. Ou seja, a gente consegue produzir um produto no mesmo custo que eu produzi antes lá no interior do estado, porém, eu consigo vendê-lo muito mais barato. Então, o que você está me dizendo é que uma produção de hortaliças, por exemplo, que é feita aqui na região metropolitana, mas já na saída lá para Mário Campos, por exemplo, aquela região que a gente percebe quando passa pelas estradas, que tem uma produção grande de hortaliças e a gente sempre vê a irrigação produzindo. Então, é quando a gente colhe aquele cultivo, você colheu, depois você transfere, vai transportar para o SEASA, fica no SEASA há um tempo, aí vem o dono do sacolão de um determinado bairro, compra aquele produto, leva para o sacolão dele para depois eu, como consumidor, ir no sacolão comprar. Então, esse trajeto custa só de transporte 25%. Exato. E custa em qualidade do produto também. Também. Pelo tempo. Pelo tempo. E o manejo. O manejo. O produto é altamente perecível. Então, a partir do primeiro dia do corte, ele já perde sabor, ele perde brilho, ele perde a resistência, perde os nutrientes. Então, é por isso que quanto mais curta for essa cadeia, melhor. Então, a Fazenda Urbana tem uma proposta diferente. Ela quer atender o entorno. É uma fazenda que é feita para atender o entorno de onde ela está implantada. É isso? Exatamente. A gente trabalha com raio de 10 quilômetros. Nosso público será um público, ou é um público, né? De 10 quilômetros em torno da fazenda. Então, a modelagem econômica, ela já prevê, inclusive, essa distribuição. E veja, você disse que você agregou tecnologia para produzir assim. E essa tecnologia também não custa um pouco mais? Quer dizer, produzir dentro da cidade, o custo da água na cidade, o custo da energia, não é um custo maior? Exatamente. Mas, na verdade, ela é um ponto de vista diferente para o empreendedor ou para o produtor. O custo, o investimento acaba sendo maior. A produção, a estufa que hoje a gente produz, ela é uma das estufas mais modernas do mundo. Então, obviamente, eu gastei mais. Porém, o meu custo de produção, ele é muito mais baixo. Porque eu não tenho desperdício. Então, em vez de eu produzir 10 e vender 2, né? Esse é o desperdício do campo, eu consigo produzir 10 e vender 10. Então, eu compenso o alto investimento com receitas. E por que no shopping? Por que fazer uma fazenda urbana exatamente no shopping center? Exatamente. Essa é uma pergunta que nos intriga bastante. E o Boulevard Shopping também, ele nos apoia bastante nisso. Ela é, sem dúvida, uma quebra de paradigmas de modelo de consumo. Então, a gente, os shoppings no geral e o Boulevard Shopping, ele tem se modernizado e tem atraído um público cada vez mais consciente para a qualidade de vida, para a alimentação saudável. Então, para a gente, esse movimento, ele é muito bom. Há 5, 10 anos atrás, shopping era sinônimo de consumo, de consumo sem freio. Hoje, as próprias lojas, os centros comerciais e a população, ela já está associando o consumo com a qualidade, com a continuidade. Então, a fazenda urbana, ela acelera esse processo. Em falar que próximo a um shopping ou próximo a um centro comercial, enfim, é possível você ter um espaço de alimentação saudável. E não só fast food, como é conhecido. Inclusive, vocês também podem aproveitar, não sei, por exemplo, na praça de alimentação, os restos de comida, de alguma forma fazer um adubo orgânico. Tem essa intenção também? Exatamente. Tanto na alimentação, quanto no consumo de água. Então, essa fazenda urbana nossa, ela reutiliza toda a água que é utilizada na irrigação. Inclusive, faz captação de água da chuva. Então, a gente consome menos de 7, 8% do que um produtor convencional utiliza no campo. Essas irrigações que a gente vê no cinturão verde, são grandes volumes de água que são usados e desperdiçados. Na fazenda urbana, eu tenho um ciclo fechado. A mesma coisa com os alimentos, com restos de alimentos e restos de folhas e de raízes. Isso é feito uma compostagem e esse material orgânico é reutilizado no processo produtivo. Ah, que interessante. Ou seja, a gente fecha um ciclo sustentável. Sim, no seu local. Só fazer uma breve pausa na nossa conversa para chamar o intervalo, a gente continua no próximo bloco. E você, quer entender melhor como funciona essa prática? Selecionamos 6 obras que detalham mais sobre a fazenda urbana. Confira agora no Ler e Navegar. A obra Cidades Sustentáveis oferece um panorama de sustentabilidade das cidades, abordando seus maiores desafios, questões ambientais, moradia, mobilidade, exclusão e segurança. O livro Telhados Verdes irá mostrar como a implantação dessa técnica em um município traz enormes contribuições para o bem-estar dos moradores. Agricultura Urbana é um livro que tem como objetivo analisar a viabilidade de implantação dessa prática em espaços públicos municipais em áreas de risco no município de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O livro Drenagem Urbana apresenta os conceitos e trata das modificações introduzidas pelo processo de urbanização sobre o ciclo hidrológico urbano. O livro Sabores da Horta tem por objetivo o cultivo de hortaliças e frutíferas em diversos espaços, desde as sacadas de apartamentos até quintais. A proposta permite uma experiência prática na produção de alimentos e um bom escape contra o estresse do dia a dia. O livro Global Urban Agriculture explica como a agricultura urbana sustenta meios de subsistência, fornece serviços de ecossistema e desenvolvimento de comunidade e da conservação da biodiversidade. TV Cria Minas Diálogos está de volta. Hoje recebemos o diretor da Startup Big Green, Pedro Graziano, responsável pela primeira fazenda urbana da América Latina. Pedro, no bloco anterior você estava falando sobre a questão da perda ou da economia de água entre o processo tradicional de cultivo e a tecnologia de vocês. Explica um pouco a diferença, como que é o desperdício ou a economia entre os dois processos. Exatamente. No processo da fazenda urbana a gente reaproveita a água no sistema de produção. Então não é que a água é desperdiçada e nem nos produtores convencionais há um desperdício, uma vez que ao irrigar o solo a água é infiltrada e retorna para o sistema e isso mantém um ciclo. A diferença é que na fazenda urbana e nesse método a gente utiliza a mesma água e assim tem uma economia de energia, de infraestrutura, é muito mais segura. Do hidrômetro da Copasa, que não fica girando, não é isso? Exatamente, exatamente. A gente mantém a mesma água no sistema, por isso que é uma economia, não um desperdício. Inclusive, para essa fazenda urbana a gente utiliza um método de produção diferente, que é muito inovador, que é a aquaponia, que nada mais é do que o consórcio entre a criação de peixes e a produção de hortaliças. Como é que funciona isso? É muito bacana. A gente alimenta os peixes em reservatórios, esses peixes fazem o xixi e o cocô deles e essas excreções possuem os macros e micros nutrientes necessários para o crescimento das plantas. Então a gente consegue fechar um ciclo de forma biológica. Isso sim é passível de certificações e todos os controles orgânicos que existem. Mas se você não quiser o peixe, se você não quiser cuidar do peixe, tem uma outra tecnologia? Sim, existe, que é um modelo chamado de hidroponia, que ele é mais conhecido e facilmente encontrado no supermercado. O modelo hidropônico, ele é o mesmo sistema de plantio na água, sem utilização do solo, porém na água são adicionados alguns sais sintéticos, que nada mais são que os próprios complementos e nutrientes das plantas. Então na aquaponia, em vez de a gente adicionar os sais, o próprio peixe com o seu organismo ele gera os mesmos sais. Então é uma produção mais orgânica, pode dizer assim... Mais orgânica, mais barato e mais sustentável. E não utiliza o solo? Então não tem terra? É só por água? Não tem terra nenhuma. Curiosamente, tanto a hidroponia quanto a aquaponia, elas não têm solo. A planta cresce com a raiz sob água, apenas. Então as fazendas urbanas, não necessariamente elas precisam de um solo com uma certa qualidade, não é uma horta que você vai adubar. Na realidade você vai criar, vai fazer todo o cultivo sobre água. É isso. Você vai criar uma rede de canais ali e em cima daquilo ali você vai plantando as hortaliças. É dessa forma. Em mudas ou em sementes? Como é que funciona? Exatamente. Primeiro, esse modelo nosso, ele permite até explorar áreas que não têm terras, como por exemplo, lajes de grandes prédios, de shoppings, ou de outros empreendimentos. Telhados. Então abre um leque de possibilidades para a urbanização da produção. E como é que funciona isso? A gente não põe a semente na água, como muita gente acredita. A senhora vai embora, né? A senhora vai embora. Não fixa, né? Exatamente. A senhora vai na água, tá certo, é isso. A gente forma uma muda e essa muda ela é feita em uma espuma e aí sim ela tem a sustentação necessária para ela parar na água e iniciar o seu desenvolvimento. Então uma vez formada a muda, aí ela é transferida para o sistema de irrigação da aquaponia, onde ela recebe os nutrientes e não se perde no sistema. E a água fica circulando, a mesma água ali naquele processo. É claro que há uma perda aí com o uso da própria planta e também com a evaporação, mas também que você pode compensar com a chuva. Então fica com a mesma água circulando e a partir disso a gente consegue produzir hortaliças. Mas só hortaliças? Não consigo produzir legumes, outros tipos de plantas, não? Sim, é possível. A gente está começando agora com hortaliças de folhas ou os folhosos de como o pessoal conhece em casa. Então é alface, rúcula, espinafre, uma variedade grande de temperos, né? Salsinha, cebolinha, um basílico, que é um tempero muito perfumado, lindo. Mas para o segundo semestre agora a gente vai iniciar a produção de leguminosos, raízes, tubérculos e alguns frutos. Tudo nesse processo? Nesse processo. Que maravilha. É uma tecnologia adaptada, né? Para uma questão de até de uma raiz, um tubérculo, mas é uma maneira de irrigação hidropônica. Ou no nosso caso, aquapônica. E qual que é a capacidade de produção? Hoje nossa produção é de 1.500 metros quadrados. E a gente produz 50 mil pés de alfaces ou de outros folhosos. E a gente ainda tem uma área livre para iniciar a produção de leguminosos e outros frutos. Sim. Você falou a questão também da conscientização, né? De voltar para esse consumo mais sustentável mesmo. E aí a Fazenda Urbana possibilita para as pessoas terem acesso a esse tipo de produção. Até para acompanhar uma produção. E aí entra também na questão das crianças, né? Para elas entenderem como funciona. Vai ter algum espaço nesse sentido de... Como se fosse uma oficina para mostrar a produção? Com o que vocês estão pensando nesse sentido? Exatamente. Exatamente. Isso já tem. Às vezes existe. Então a produção é aberta ao público. Não só o complexo da fazenda, que não é restrito apenas à estufa. Eu vou falar depois, mas a gente tem outros empreendimentos. Mas esse é um dos movimentos, uma das ações mais bonitas e mais importantes que uma fazenda urbana pode trazer para a sociedade. Além do alimento saudável, a gente traz a conscientização sobre a origem e a qualidade da nossa comida. Então hoje as famílias, as crianças, elas podem visitar a produção, fazer um tour, uma visita por dentro da estufa, podem tocar, plantar, colher, eles mesmos. E isso para uma criança que tem dificuldade, às vezes, de comer salada, é um incentivo muito grande. Eles conhecem a origem, eles criam uma proximidade maior com um alimento que é mais saudável. Muito interessante. Eu gostaria também que você fizesse um paralelo sobre como é que este processo pode potencializar a agricultura familiar. Aquela agricultura entendida que a família trabalha em pequenas poções de terra, produzindo alimento, que se somado às milhares de outras famílias que produzem a mesma coisa, fazem uma produção grande que coloca o Brasil, inclusive, como um dos maiores produtores mundiais, em diversos tipos de commodities, de artigos do campo, do agronegócio e tudo mais. Então, como é que nós podemos potencializar a agricultura familiar a partir disso? Exatamente. Há muitas coisas em comum com a agricultura familiar e o movimento de fazendas urbanas. E o principal delas, ou as principais, estão na colaboração e na interação, nessa conexão. Então, assim como a gente, como fazenda urbana, a gente tenta aproximar a comunidade, os fornecedores e o consumidor desde o início do processo de produção, os agricultores familiares também têm esse como um dos pontos principais, que é de colaboração entre as produções, aproveitamento de recursos, de infraestrutura, de venda, de conhecimento. Então, esse eu acredito que seja um principal ponto em comum e de avanço. Quanto mais gente estiver compartilhando e produzindo no mesmo sentido, vai ser melhor. Agora, um dado importante para o empreendedor, para quem está assistindo o nosso programa, inclusive, e que gostaria de empreender uma coisa como essa, altamente saudável, em contato com a natureza, quer dizer, a criação, o cultivo, em mil metros quadrados. Qual é o investimento inicial em números gerais? Mas, obviamente, tudo está no específico, mas em números gerais. Qual é o investimento inicial para iniciar uma fazenda que possa produzir as 40 mil, né? São 40 mil mudas mesmo? Como é que você disse? 50 mil, né? 50 mil. Qual é o faturamento e qual é a perspectiva de lucratividade neste negócio? Tá. Isso depende muito da tecnologia e da área a ser utilizada. Obviamente, uma área dentro de um shopping é muito mais cara do que uma área que você possa ter no quintal ou num terreno ao lado da sua casa. Sim, mas se você tem a área, se o problema não é com o custo da área, nós queremos saber o custo da tecnologia, o faturamento e a perspectiva de lucratividade do faturamento. Exatamente. Então, alguns dados é que podem ajudar a quem está nos assistindo a interpretar e a colocar na sua planilha como um modelo do seu próximo negócio. Sim. Hoje a gente vende os nossos pés, são dois pés de alface, o preço médio, a R$ 5,00. Então, a gente considera que cada unidade é aproximadamente R$ 2,50. Então, uma produção de mil metros quadrados, de mil e duzentos metros quadrados, a gente consegue até R$ 50 mil pés de alface por mês. Obviamente que isso está atrelado à tecnologia de produção e isso incorre de investimentos numa estufa com climatização e automação para o produtor vai custar entre R$ 100 e R$ 500 mil mais ou menos. E, obviamente, de nada adianta ter um investimento muito alto com o retorno desse se não houver o conhecimento de produção. Por isso é tão importante a presença de um responsável técnico e de experiência de produção, manejo. Então, havendo o conhecimento e o investimento, o retorno vem. Mas a resposta está bem dada. É um investimento que para dentro da cidade me parece um investimento muito mais módico em relação aos investimentos que são feitos no campo. O investimento em mil metros quadrados é em torno de R$ 100 a R$ 500 mil, dependendo da tecnologia, do que se vai fazer. Um produto hoje, que é apenas a parametrização de um único produto, que é um alface, que a produção dele custa R$ 2,50 e você vende a R$ 5. Então, você tem 100% de lucro bruto para você poder pagar o seu investimento, fazer as adaptações necessárias dentro do processo, cuidar da depreciação e tirar a sua lucratividade. Foi isso que você está, é isso que você está dizendo aqui agora. Me parece um bom negócio, né Pedro? Se não fosse, a gente não teria inaugurado e iremos fazer, muito provavelmente, mais fazendas nos próximos anos. Bom, o nosso tempo se esgotou. Pedro, agradecemos muito a sua participação e boa sorte no empreendimento. Muito obrigado e faço aqui o convite para vocês e para todo mundo que nos assiste agora. Todos os dias, de segunda a segunda, das 10 às 8 da noite, no Boulevard Shopping, acesso pelo segundo piso. Podem visitar, podem comprar e dentro desse complexo da Fazenda Urbana também tem um restaurante. Então, uma loja com hortifruti apenas de produtores orgânicos ou agroecológicos de Minas Gerais e um restaurante com alimentação saudável. Então, um ótimo espaço para levar as crianças, a família e conhecer o que é esse movimento que cresce tanto hoje no mundo. Eu agradeço a sua participação, Pedro, mas também convido aos empreendedores, principalmente aos nossos agrônomos, engenheiros florestais e todos dessa área específica para conhecer o projeto. Porque, veja bem, é um projeto inovador, que me parece de futuro, de sucesso e que, inclusive, pode ser financiado o seu investimento inicial pela nossa caixa de assistência mútua do CREA de Minas Gerais. Então, é um negócio que tem que ser bem visto. O programa se encerra por aqui. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. Música 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 Música